de resultados negativos na Europa e um dos piores PIBs da história da Alemanha derrubou as bolsas mundo afora. Mesmo o Banco Central Americano, o Federal Reserve, ontem tendo dito que vai manter a taxa de juros a zero e vai fazer de tudo para ajudar as economias. Avá! Quem não sabia disso? Isso não ajuda nada a gente hoje. Na Alemanha, a expectativa era que o PIB caísse 9, mas afundou mais do que 10, tá? E as bolsas lá na Europa estão caindo mais do que 1,8% essa manhã. A bolsa lá nos Estados Unidos está caindo 0,8%. Mas lá é a demora na aprovação do pacote de estímulo que assusta os americanos. O auxílio de 600 dólares acaba amanhã. E ontem, diferente do que o secretário americano tem dito nos finais de semana, o Trump disse que os republicanos e os democratas não estão a ponto de se entender, estão longe de se entender sobre esse pacote de estímulo. Lá nos Estados Unidos, o fundo que representa a bolsa brasileira EWZ está caindo 1,43% agora às 7h30 da manhã. E olha, não é o dólar, o dólar está no zero a zero. Então é a bolsa que está caindo. Olho nessa abertura. Bom, vai sair o PIB americano hoje, tá? E a expectativa é que caia bem mais do que o PIB alemão. No trimestre passado caiu 5%. A expectativa de queda desse trimestre do PIB americano é de 34,5%. É uma queda brutal. Vai sair também o seguro-desemprego americano, que é algo que a gente está de olho para ver como está a recuperação econômica por lá. Bom, a Vale voltou a pagar dividendos, estava cancelado desde Brumadinho. E as preocupações com o Covid derrubam o petróleo, mesmo tendo queda a entrada dos toques nos Estados Unidos ontem. Eu sou Pablo. Bons negócios. Vai, Turinho! Vai, Turinho! Vai, Turinho! Vai, Turinho! Vai, Turinho! Vai, Turinho! Vai, Turinho!